Olá, it's a me, Luigi. Bem, estou aqui porque eu vou jogar o jogo chamado Welcome to Hermin Ecclesen Funhouse, que é um jogo que é onde eu posso explorar e procurar uma das chaves que estão por aí na casa toda, tipo, na sala inteira. Bem, se gostem do vídeo, deixem o likezinho para o Luigi, inscreva-se aqui para mandar notificações no canal, tá? Então, vamos começar a jogar esse tipo de jogo. Então, vamos nessa. Gente, estou aqui porque eu vou ter que pegar, vou ter que procurar alguma chave que está por aí. Será que ele está aí? Não. Não, não deve ser, mas... Muito estranho isso. Isso, ah, dá dói, dá. O que eu faço com isso? Vou dizer que estou aqui, que nem o Mario que faz isso. Maravilha, encontrei. Dá. O que que é isso? É quebra a cabeça esse soldado ali? Aí mesmo. Essas são as peças que dá para formar uma chave, né? Já encolheu. Tá. Temos até o homem aqui. E tem uma palmeira dentro de uma casa. Eita, nóis. É isso que ele quer. Valeu. E tem até um gato dormindo aqui. Não posso nem fazer barulho. Vou barrendo aqui. Vou botar o barril todo. O gato fugiu. Ah, mas finalmente tem um outro. O perigano me ajuda. O que é isso? Ah, oxe. Muito estranho. Um homem... Um homem pendurado, eu não sei, mas... Um submarino rosa. Tá. Vou entrar no submarino e agora vamos ver o que vai acontecer. Temos até um peixinho aqui. Um tubarão. E esse não sei qual é. Deve ser um bão tru do lago. Olha. Cheguei numa casa. E tem até o cara dormindo aí. E tem até uma cabeça de um alce. Um veado grande. A chave estava dentro de um baú. Maravilha. E aqui... O que é isso? Um bombeiro. Caindo lá embaixo. E o que eu faço aqui? Ah, sim. O que eu faço? Tá, ele jogou uma chave, né? Pra mim. Tá, já tem três. Aqui é um elevador. Então, vou para o elevador. E vamos, né? Isso aí. Vamos lá saindo. E agora? Dá pra que ele que tá nisso? Ah, tá sim. Olha. Formaram com cores. Tá. Chave amarela. E aí? E a chave verde. Aqui. Eita. Chave azul. Aqui. Chave vermelha. Aqui. Última chave rocha. E é aqui. Vai abrir. Boa. E acabei o jogo. Maravilha. Maravilha. Então. Vou parar por hoje. Mas se gostaram. Deixem o like. Para o Luigi. E inscreva-se. Para mandar notificações. No canal. Tá. Então. Então é isso. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.